A poluição sonora é um mal que afeta todo o planeta, causando prejuízos à humanidade e ao meio ambiente. Os efeitos adversos do ruído na saúde humana e na qualidade de vida estão presentes em todas as idades, desde o período gestacional até a velhice. Um evento em São Luís discutiu os problemas causados pela poluição sonora. A conscientização sobre os efeitos dos ruídos sonoros possui um dia internacional, em que muitos países voltam-se para desenvolver iniciativas para buscar melhores condições sobre a poluição sonora. O evento realizado na capital promoveu essa temática. Bom, esse é um evento que ocorre no mundo todo desde 1996. E aqui no Brasil, ele surge em 2008, que foi promovido numa parceria com a Sobrac, a Sociedade Brasileira de Acústica. E tem como objetivo principal a conscientização sobre o ruído, de uma maneira que possa democratizar mais esse conhecimento científico. Então, no Maranhão, nós iniciamos uma campanha mais vigorosa em 2011, e continuamos anualmente acontecendo. E ele ocorre precisamente em toda a última quarta-feira do mês de abril no mundo todo, que daqui a pouco estaremos com um minuto de silêncio. E contribuidores para este tipo de poluição estão presentes de forma constante, principalmente em grandes centros urbanos. Há exemplos do trânsito, construções, templos religiosos e máquinas. E a maior problemática são os efeitos à saúde, que podem ser causados por tamanha exposição. Nós temos a poluição sonora como a segunda maior do planeta. Então, nós estamos combatendo a poluição sonora, mas também a saúde. E quando nós passamos por um momento muito mais delicado da saúde no planeta, a gente reflete sobre quais as outras causas. Então, não é só uma poluição, porque você vai ter aí estresse, você vai ter depressão, você vai ter o aumento da produção de adrenalina acarretando problemas cardíacos, você vai ter problemas musculares. Ou seja, nada mais é do que um colaborador para a melhoria também da saúde do planeta. Participaram do evento secretários municipais do meio ambiente, representantes do Ministério Público, da Fiscalização Federal, promotores de justiça e outros ligados ao assunto. Uma das situações demonstradas é a necessidade de políticas públicas e maiores atuações dos órgãos municipais. Nós tenhamos uma postura mais eficiente, mais controle da poluição sonora. Nós precisamos do funcionamento de todas as instituições, não só do Poder Judiciário, especialmente as secretarias de meio ambiente. Estas precisam ter a estrutura adequada, tanto de equipamentos como de servidores, para promover a fiscalização. Não basta ter sentença. Sentença é importante para proibir a poluição sonora. Não basta ter lei. Lei é importante. Mas é preciso que os órgãos de fiscalização funcionem melhor, especialmente as secretarias de meio ambiente. Cabe ao município a legislação sobre questões que envolvem a poluição sonora. E dos 217 municípios do Maranhão, apenas um possui lei de controle. É a cidade de Santa Helena, que foi resultado de um projeto criado em 2017 e que entrou em vigor no ano passado.